Música Lembro na época que a gente começou a trabalhar com bandas e tal Em português tinha uma gravadora Isaac de 8 canais Ali na Carlos Gomes e uma de 16 no centro Hoje a produção já é... O mundo evoluiu muito, está acessível, está na mão de todo mundo Todo mundo tem quantos canais disponíveis em casa Plugins, etc, 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 etc Com isso veio também um avalanche de produção Muitos artistas, muitas bandas E o veículo hoje é a digital, é a internet A gente sempre teve essa coisa muito persistente Cara, se não tem ninguém para fazer pela gente Vamos ver os canais que estão rolando Hoje tu tem acesso ao streaming, por exemplo Que tu não tinha há anos atrás numa rádio Tu consegue ir a partir de um trabalho que tu faz com uma playlist no Spotify Ou uma série de conteúdos para o YouTube Ou, sei lá, promoções que tu vai fazer no Facebook Toda essa questão de social Tu pode hoje ativar E se tu ativar da maneira correta Tu tem resposta do público Tudo que a gente faz hoje Inclusive de divulgação, de prospecção De tudo que envolve a banda Ele é 90% digital A única parte que ele não é digital é basicamente quando a gente está tocando E mesmo assim, a gente tenta sempre colocar alguma coisa assim Porque tu consegue pegar com que o cara lá da Paraíba Veja o show ao vivo Através de um canal de streaming, por exemplo As plataformas de streaming, elas estão crescendo a cada dia Pega aí Spotify, Deezer, iTunes e outras É a maneira do artista conseguir distribuir a sua música Então a gente parte do fim do físico Do acesso físico para a nuvem Então toda a nossa produção está na nuvem Aí como chegar nas pessoas Esse é o grande Eu acho que é o grande ponto O que tu vai fazer para chamar atenção No meio desse monte de coisa que acontece Tu tem hoje Na internet Tu tem a mesma possibilidade de colocar a tua música Do lado dos Rolling Stones Coisa que tu não tinha antigamente Hoje tu tem Está na mesma plataforma deles De grandes bandas Tem exemplo de uma Mas isso serve para várias outras Mas ao mesmo tempo Como tu vai chamar atenção ali dentro O que tu faz de diferente Acho que a primeira coisa que as bandas Tem que tentar encontrar É uma personalidade Se diferenciar de alguma maneira Das coisas que já existem Porque por que eu vou ouvir Uma banda que se parece com os Stones Se tem os Stones Ou uma banda que se parece com tal Coisa que já tem As pessoas buscam o original A gente começou a estudar assim Primeiro vamos organizar a banda O que a gente é Qual é a nossa proposta de valor O que a gente tem O que a gente faz É uma parte chata Não é a parte musical legal Do show Da gritaria Tudo Mas é uma coisa que é importante Que internamente A gente sempre teve isso muito claro Onde que estão os nossos pontos fortes Fracos Onde está o nosso público Quem é o nosso público Tem que conseguir personalizar Personificar esse público Aconteceu com a gente Uma coisa que foi muito legal Que assim Há dois anos atrás Uma marca gringa De tênis E roupa Enfim Eles estavam com Um projeto Que eles iam levar 80 bandas De diversos países De qualquer país Para Doze estúdios do mundo Para gravar Foi um processo Que foi totalmente digital Que a gente descobriu lá Então tipo A oportunidade que a gente teve Todo mundo teve A gente mandou muito material de turnê Vídeos que a gente fez Depoimentos de pessoas Que a gente coletou na internet Então a gente usou Todo esse ambiente digital Para dar o respaldo Que a gente precisava Para participar disso E a gente foi escolhido Para ir para a Austrália Gravar um disco Num estúdio gigante Onde o ACDC gravou O Bruce Springsteen O Metallica Então quando que a gente Aqui sulista Sabe No fim do Brasil Pensaria que ia Para Sidney Para gravar um disco De graça Cara Essas experiências São demais O que não pode rolar É o lance Da acomodação digital Tu achar que assim Eu tenho meus 1500 amigos No Facebook Eu vou postar para eles E está tudo certo Não preciso fazer mais nada Aí eu erro né Porque aí Tu está Divulgando dentro de casa Tu vai divulgar o show Para tua mãe Para tua irmã Para teus amigos Eles vão indo Primeiro Vão no segundo Terceiro Não querem mais saber E aí tu não Criou um público né Tem gente que prefere Colocar lá Música free Para as pessoas Coloca lá Eu acho que tem que Fazer a tua música Circular Aí depois disso Tu vai conseguir Fazer shows Porque tem aquelas Como é que tu vai viver Da música né Tipo Pô Beleza Não tenho mais o disco Eu não ganho mais Grande vida dentro do disco Como é que eu vou sustentar A minha arte né E que com certeza É um problema Quem quer viver de arte né Então tem várias maneiras Que tu pode fazer isso É através do show Através de material De merchandising Através de parcerias Com marcas Por que que uma marca Bacana não pode Te patrocinar Te patrocinar como artista né A gente conseguiu Criar um modelo Digamos Autossustentável Onde a gente mesmo Produz os nossos videoclipes A gente produz O nosso merchandising Que basicamente É o que a gente vende Nos shows E o que também ajuda A manter a banda Funcionando É a parte de Sem esquecer Da parte de composição Porque a gente tem que manter Porque no final das contas né É tudo em função da música Tá tudo mais profissional também né Então isso é É bacana Não pode perder Claro o romantismo A alma Ficar só né Eu vou fazer sucesso Eu quero isso Acho que o sucesso É consequência De um trabalho bom Bem feito Bem estruturado né Então a banda que Se reúne Os caras se encontram E dizem Ah a gente quer fazer sucesso Sei lá Acho que não é Não é o melhor caminho né Acho que primeiro buscar uma Como eu falei antes Uma causa Uma verdade Buscar um objetivo Por que que eu faço música Pra quem eu faço música E o que que eu quero Comunicar com a minha música Acho que quando Essas perguntas forem respondidas Tu já tem um caminho E com certeza vai chegar Em algumas pessoas Assim né O por que Da tua música né Eu tenho as conferências Friend Dos rolos Desculpa meu Tchau 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 Tchau